Gente, a temperatura de São Paulo hoje me deixou muito pasmo Porque começou com um pouco com sol Já quase ao meio dia ele começou a piorar Ficou tão frio, tão frio, tão frio Dessa maneira como vocês estão a ver Tô de blusa aqui Então aqui tá fazendo muito frio em São Paulo Gente, e quando faz bastante frio Quando chega a noite Um dos hábitos dos brasileiros Eles não fazem nada, só apenas compra iFood Pra poder comer juntamente com a família Hoje eu fiz um desses hábitos dos brasileiros Comprei algo que eu vou provar com vocês Com essa temperatura que tá aqui em São Paulo Adivinha aí o que eu comprei Pessoal, antes que eu possa mostrar isso pra vocês Deixa eu me apresentar Olá meus amigos, pra quem não me conhece Chame Diego, sou de África e Moçambique É também que eu só tô cá no Brasil Também quero te pedir que deixe teu like Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações E por favor, leia o nosso e-book O último link aí na nossa descrição Sem mais de longa, desembora o que interessa no nosso vídeo Depois da nossa vinheta pessoal É assim gente, hoje nesse vídeo vou provar com vocês Porque foi um despedido de certas pessoas aqui no canal E hoje vou realizar esse pedido de certos seguidores nossos aqui do canal Hoje pessoal a gente vai provar algo muito interessante Porque na África eu nunca havia provado Não é porque não tem, mas nunca havia provado isso aqui Que eu vou mostrar aqui para vocês A realidade do que a gente vai provar aqui Tem a origem de Minas Gerais Hoje pessoal a gente vai provar pão de queijo Juntamente com o nosso suco Que eu logo logo vou mostrar pra vocês Mas primeiro tá aqui Eu comprei pão de queijo Tá aqui nessa sacola Comprei na padaria rainha do pão de quente Tá escrito assim aqui Então é algo muito interessante E hoje vamos provar junto o pão de queijo Comprei 10 pães de queijo E algo que me deixou um pouco assim E quando eu cheguei lá na padaria Me perguntou Quer pão de queijo com recheio ou sem recheio Eu falei sem recheio Porque coisa com recheio não é do meu clima não Então eu peguei sem recheio gente Tá aqui como vocês estão a ver E vou tirar aqui pra fora Pra vocês verem que eu não tô a mentir Tá aqui Joguei aqui tudo Como vocês estão a ver Estão aqui os pão de queijo E o nosso suco tá aqui Que a gente vai usar Pra provar com ele O pão de queijo sem recheio Manguari Que é um dos sucos que eu sempre trago aqui Para vocês quando eu provo alguma coisa Ia ser com café Mas eu não sou aquele Porque hoje tomei bastante café Então não quis mais mexer o café Apenas que quis tomar com o suco aqui Para mostrar pra vocês Essa realidade daqui do Brasil Desembro então de gostar Vocês vão ver como é Provar pela primeira vez Pão de queijo Minha família Em seguida Vou começar aqui A colocar o meu suco No meu copo Tá aqui Tá aqui O nosso prato Com cheio de pão de queijo Sem recheio gente Tem cor cheio E tem sem recheio Eu vou pegar aqui Um pão de queijo Só pra vocês verem Tá bem quentinho Tá bem quentinho mesmo E vou provar aqui pra vocês Afinal é gostoso desse jeito Ao mais morder mais uma vez É bom de imagem É bom de imagem Maravilhoso gente Vou pegar de novo Depois vou dar aqui O que eu achei De pão de queijo Daqui do Brasil Depois vou dar aqui Minha opinião Mas aqui Tô provando aqui gente Vou pegar aqui O meu suco um pouco É bom gente Ainda vou pegar de novo Vou pegar de novo Com certeza Tá aqui mais pão de queijo Ainda vou pegar de novo Ainda vou pegar de novo Ampale Gente, eles mesmo colocam queijo mesmo dentro, para sentir o queijo, quando eu puxo assim, para sentir o queijo Amei pão de queijo To acabar gente, to servido, to acabar Vou pegar de novo aqui pão de queijo, gente E já chega gente, vou deixar aqui. Fiquei aqui com o meu último pão de queijo. Gente, deixa eu aqui dar a minha opinião sobre o pão de queijo, né? É assim, quando eu tava na África em Moçambique, né? Eu só ouvia falar de pão de queijo, pão de queijo, mas nunca tive a oportunidade de provar, né? Nunca tive, não vou mentir pra vocês, nunca tive a oportunidade de provar pão de queijo em Moçambique, né? E esse pão de queijo aqui, né? Não é pão de queijo, é só essa colinha que tinha pão de queijo, desculpa por eu falar desse pão, né? Custou 13, porque eu comprei 10, né? Custou 13 alguma coisa, né? 13 alguma coisa por quase 14 reais, arredondando, né? Então, eles colocam o mesmo queijo, né? E a realidade que me surpreendeu, porque eu só pensava que é pão de queijo, mas quando eu cheguei lá, eles me perguntaram, quer pão de queijo com recheio ou sem recheio? Daí eu fiquei assim, pão de queijo com recheio sem recheio? Que coisa é esse, gente? Não entendi nada aqui, né? Daí eu falei, não, eu não sou bom em recheio, né? Então não vou pegar, não, né? Daí eu falei assim, quer ser recheio, né? Preparou aí, tudo mais e me entregou, né? Foi algo muito da hora. O que eu achei na real de um pão de queijo? Na real, pessoal, gostei bastante, né? Ultrapassou as minhas perspectivas, porque eu também falo muito assim de queijo, né? E quando eu provei o pão de queijo, gostei, né? Ultrapassou as minhas perspectivas, passaram mais, né? Então é bom demais, né? Somente com, só com o suco. Imagina você tomar aí com o café da manhã. Eita, meu Deus, nem vai largar, nem vai sair de casa quando você fazer isso, né? Então eu amei de verdade, o pão de queijo estava super bom, né? Super preparado. E eu falei assim, vou trazer o vídeo que muita gente me falou aí, Diego, provar pão de queijo. Tá aqui, eu falei assim, eu vou fazer, porque a temperatura de São Paulo, gente, não tá dando quase pra nada, né? Pra gente sair pra ir gravar, tá muito frio, muito frio mesmo. Se você tirar um pé assim fora, você fica meio assim congelado, mas é realidade aqui, né? Eu agora tô sentindo mesmo, porque muita gente fala, Diego, aqui faz frio, faz frio. Mas eu nunca pensei que ia ser desse jeito, frio mesmo. E tá fazendo frio de verdade, agora que tô vendo que tá fazendo frio mesmo. E é algo muito interessante, gente. Eu gostei bastante. A minha opinião, eu digo assim, valeu a pena. Valeu a pena eu ter aprovado o pão de queijo, porque eu gostei de verdade. Tu aí queira provar, prove, porque tu vai gostar de verdade. É muito bom, né? E eu gostei. Pra mim, na minha opinião, eu gostei de verdade. Por isso, eu recomendo a você que queira provar o pão de queijo. Não pense dois vezes. Prove aí, porque eu gostei de verdade, gente. Então, a gente chegar nesse ponto, tem mais um final do nosso vídeo. Quero agradecer a todo mundo que tem nos assistido, tem nos acompanhado, tem compartilhado, tem deixado aquele like. Tem que ter se inscrevido. Não pare de fazer isso, não pare de dar uma força aqui. Faz-nos a gente bater a meta de desquem, porque logo logo a gente vai ser desquem aqui no canal, gente. Muitíssimo obrigado. Também não se esqueça de ler o nosso e-book e outro link aí na nossa descrição, gente. A minha cara tá bem que seca, assim, né? Por causa do frio, gente. Tá fazendo muito frio, então a cara sempre fica bem assim, né? Bem forte, parece que tem ruga, enquanto não, né? Então, é por causa desse frio aí, mas tô bem, graças a Deus, gente. Então, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe. E nós temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo. E tchau, tchau, pessoal.